Muita gente entende que o Espírito Santo consiste no falar em línguas, no profetizar, no visões, em manifestações estereótipas, as pessoas julgam que alguém cheio do Espírito Santo é a pessoa que mais se manifesta exteriormente, fisicamente, quando ela profere palavras em língua, quando ela profere profecias, quando ela fica cheia, quando ela cai como ela rola, e isso não é evidência do Espírito Santo, segundo a Escritura, eu sei que quando o Espírito Santo nos acomete, há um abalo, há uma alteração na emoção, mas essa não é a maior evidência, o Espírito Santo, meu irmão, ele vem para convencer o pecador, então, se na sua vida, no seu ministério, você que julga ser cheio do Espírito Santo, não há temor quanto ao pecado, não há anúncio do pecado no púlpito que você prega, nas melodias que você canta, não há santificação em você, isso não é obra do Espírito Santo, porque primeiro ele vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo, e se a obra que você diz que é do Espírito Santo não faz essas coisas, não é o Espírito Santo, cuidado com isso, o Espírito Santo, meu irmão, é o quê? O Espírito Santo é Deus, ok? A pessoa está cheia do Espírito Santo, mas não paga a conta, a pessoa está cheia do Espírito Santo, mas bate na mulher, a pessoa está cheia do Espírito Santo, mas não venceu a fornicação, a masturbação, ou adultério, e cobiça todos e todas, a pessoa está cheia do Espírito Santo, mas não consegue ficar sem decote, está cheia do Espírito Santo, mas tem que mostrar as pernas, e a saia justa, aparecendo a peça íntima, a pessoa está cheia do Espírito Santo, mas não perdoa, a pessoa está cheia do Espírito Santo, mas é irada, carnal, mas ela está cheia do Espírito Santo, ela profetiza, fala em línguas, prega, canta, pula, espera aí, o Espírito Santo é o quê? Ele é Deus, se uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela está cheia de Deus, e Deus é o quê? Primeiro, Deus é justiça, então a pessoa cheia do Espírito Santo, qual que é a evidência que ela está cheia? Ela é justa, uma pessoa cheia do Espírito Santo é o quê? Deus é misericórdia, é misericordioso, qual que é a prova que ela está cheia do Espírito Santo? Ela perdoa, uma pessoa está cheia do Espírito Santo, é o quê? Deus é o quê? Deus é santo, uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, qual que é a evidência? Ela é santa, ela abomina o pecado, ela se veste bem, ela guarda os olhos, ela não fala palavras torpes, ela guarda o coração, ela é santa, porque ela está cheia de um Deus que é santo, a pessoa cheia do Espírito Santo, qual que é a evidência? Deus é amor, ela ama, perdoa, releva, não leva em conta deslizes, porque Deus é amor, quem está cheio do Espírito Santo, está cheio de Deus, então está cheio do amor, a pessoa que está cheia do Espírito Santo, é reta, porque Deus é reto, então a pessoa cheia do Espírito Santo, paga a conta em dia, é honesto na sociedade, é um bom exemplo de pai, filho e mulher, porque Deus é reto, justo e santo, então se ela está cheia de Deus, que é o Espírito Santo, ela tem que ter tais coisas, essas são as evidências, de uma pessoa, cheia do Espírito Santo, eu não me impressiono, com profecia, grito, pulo, plantar bananeira, não é evidência, eu posso simular, um mover do Espírito, é que fácil para você, eu sou carismático, eu sou eloquente, é muito fácil, quem te diz que é a obra do Espírito Santo? como você sabe então, que eu sou cheio do Espírito Santo, pastor? Lá nas quatro paredes, quando ninguém te vê, lá com a tua mulher, quando ninguém te vê, lá no teu emprego, quando ninguém te vê, lá na escola, no banheiro sozinho, é ali que você prova, que é cheio, do Espírito Santo, vamos quebrar essa cultura, e crendice, de achar que isso é cheio, do Espírito Santo, que o movimento pentecostal, que igreja fervorosa, é que arrebenta os vidros, que ultrapassa os decibéis, que é uma loucura, isso não é evidência, do Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo, não submeta o Espírito Santo, essa parafernalha, Ele é Santo, o Espírito Santo, não é propriedade do pentecostal, o Espírito Santo, é evidenciado por bagunça, Ele é Deus, santificado em nosso coração, e sem o poder do Espírito Santo, não adianta pregar, cantar, nem ir aos perdidos, pois só a obra sobrenatural, vai convencer os pecadores.